A Volkswagen do Brasil trouxe pra gente o novo SUV, o Tiguan All Space. Nós estivemos lá em São Paulo e conferimos de perto a festa de lançamento. E hoje a equipe do Bahia Motor veio conferir de perto mais um lançamento, desta vez da Volkswagen. É o Tiguan All Space. Olha, que a Volkswagen tem uma meta de até 2020 lançar 20 novos carros, isso quase ninguém sabia, né? Porque a gente descobriu agora nesse evento. E um deles já está aqui, o Tiguan All Space, que está disponível em três versões. E você quer saber um pouco mais desse carro aqui? Acompanhe com a gente, o Bahia Motor conferiu tudo de perto. A Volkswagen revelou na noite da última segunda-feira o novo carro da marca. O SUV, que é fabricado no México, já está disponível em regime de pré-venda e em três versões. O Tiguan All Space, que está disponível nas versões All Space, Comfort Line e AR Line, sendo que a última já está com as reservas esgotadas no site da marca. O carro ficou completamente novo. Fabricado a partir de uma plataforma modular, o novo Tiguan chega na configuração de entre-eixos alongados, em 11 centímetros, medindo aproximadamente 4,71 metros de comprimento. E ainda, 1,84 de largura, mais 1,67 de altura. O SUV é 50 quilos mais leve que o antecessor. O carro está repleto de novidades, principalmente quando o assunto é design. Na parte exterior e também aqui, na parte interior do veículo, o painel está completamente diferente. E ainda, tem um super teto panorâmico. Bem-vindo! Esse é o novo Tiguan All Space. E nada melhor do que a gente conversar agora com o Zé Carlos Pavone, que é chefe de design da Volkswagen. Bom, agora nós vamos bater um papo com o Zé Carlos Pavone, que é chefe de design da América do Sul da Volkswagen, e vai contar para a gente como é que você fez para deixar esse carro tão bonito assim. Quando o novo Tiguan começou, era um projeto global. Então, vários estúdios trabalharam. Estúdio americano, estúdio europeu e chinês. Esse carro, ele foi terminado na Alemanha, com o time de lá. E, por coincidência, ele foi liderado pelo meu irmão, o Marco Antônio Pavone, que é chefe de design exterior na Volkswagen, na matriz. Então, já é da família, já, né? É da família, exatamente. Praticamente, o carro é completamente novo. Esse carro mudou no momento que estava sendo desenvolvida uma linguagem nova para os SUVs. Então, durante a minha apresentação, eu fiz um comparativo em relação à geração anterior, em relação a tudo que mudou para o carro novo. Essa mudança de plataforma também proporcionou um design novo. O carro é mais largo, ele é mais baixo. Então, a partir do momento que a gente tem proporções novas, foi o gancho para se desenvolver um DNA novo. Então, a gente vê uma linguagem muito mais facetada, mais estruturada, o carro mais longo. E foi assim que foi feito, um DNA novo para os SUVs. Com esse formato novo do Tiguan All Space, aqui para o Brasil, as pessoas já chegaram a comentar, antes de lançar, lembro que você falou ali na palestra, tiveram vários esboços, várias coisas que inventaram na internet, que poderia ser, olha, como é que o carro pode ser, vai ser assim e tal. Então, realmente ficou completamente diferente do que o pessoal imaginava. É que, hoje em dia, assim, há 20, 30 anos atrás, essas especulações sobre design eram feitas com desenho, lápis de couro, canetinha. Então, o desenho já deixava a mensagem de que era uma especulação, uma visão do que poderia ser. Hoje, tem muito profissional bom em Photoshop, que tem a capacidade de pegar pedaços de outros carros e fazer uma projeção fotográfica do que o carro pode ser. E aí, o consumidor vê aquilo, o cliente de revista, da internet, ele olha e fala, pô, o carro está aqui, vazou, vai ser isso. Mas a margem de acerto ainda é muito baixa, assim, porque é difícil prever realmente como serão as proporções, os temas finais, as linhas. É lógico, a tecnologia ajuda para ter uma ideia e o consumidor mais atento acaba levando lebre por gato. Bom, agora nós vamos conversar com o Pablo Dissi, ele que vai contar para a gente as novidades todas, principalmente, 32% em três meses de crescimento. Como vocês conseguiram isso? Boa noite, Leo. Olha, baseado em duas coisas. Primeiro, um super time que nós temos na Volkswagen do Brasil, um time comprometido, talentoso. com garra, com paixão. E o segundo, o grande portafólio de carros que nós estamos lançando na nova Volkswagen. Nós estamos lançando 20 carros nos próximos três anos, é a maior ofensiva de produtos na história da Volkswagen do Brasil. Nós já lançamos três carros e esse aqui é o quarto. Então, dos 20, faltam 16 agora. Faltam 16. Pronto. Agora, como é que está o mercado brasileiro para receber 16, 16 não, 20 novos veículos, 20 novos lançamentos que a Volkswagen vai trazer? Olha, o fundo de oposto da economia foi o ano passado, já desde o segundo semestre do ano passado, a economia voltou a retomar. O crédito, que é muito importante para a nossa indústria, voltou a tracionar o país. E já o ano passado, a indústria cresceu 9%. Neste ano, a indústria cresceu 15%, nos 32%, e nós achamos que vai continuar crescendo. E, por exemplo, no segmento dos SUVs, no mercado brasileiro, 20% dos carros são SUVs. E nós achamos que, daqui a quatro, cinco anos, serão 30% do segmento de SUVs. Aí que entra a nossa estratégia de ter cinco SUVs nos próximos três anos aqui na operação. Dos 25 serão SUVs. Dos 25 serão SUVs, é um segmento que é do maior crescimento aqui no país. Um investimento de quase 7 bilhões de reais, é isso? De fazer essas novidades, trazer uma nova Volkswagen. É, a nova Volkswagen que nós anunciamos são 20 lançamentos, 7 bilhões de reais, que já começamos no início do ano passado, já em 2017. Nós já gastamos 2,4 bilhões de dólares em São Paulo. Já anunciamos, na semana passada, mais 2 bilhões em São José dos Pinhais, em Paraná, com a produção do novo T-Cross. E os restos irão a vir em 2018, 2019 e 2020. E exportação, a meta também, 180 mil veículos. Isso. Nós somos a maior exportadora de veículos do Brasil, historicamente. O ano passado, nós exportamos 163 mil carros. Este ano, nós planejamos exportar 180 mil. E, por exemplo, outra novidade, é que nós começamos a exportar motores da nossa fábrica de São Carlos para o México. Porque lá, eles montam o Jetta que vai para os Estados Unidos. Então, esses motores produzidos aqui no Brasil, já passam os testes de CO2 dentro dos Estados Unidos e de estados muito difíceis de passar o CO2, como o estado da Califórnia. Então, são motores feitos aqui no Brasil. Nossa, então, agora, lá na Bahia, vai ter algum lançamento de algum carro para quem está na Bahia acompanhando? Desses 20, poderia lançar um, dois, lá na Bahia? Vamos evaluar. Eu adoro Bahia, já te falei que me casei lá. Então, vamos estudar o caso, Leo. Eu soube que vem um SUV novo no mercado. Qual é isso? Pode contar um segredo ainda? Não, tem dois que posso falar. Um é T-Cross, que vai ser produzido em Curitiba. T-Cross. E tem uma tarefa que vai ser produzido em Argentina para todo o mercado da América Latina no final de 2020. E aí